Salve! Salve galera! Filipe do Calista Oficial trazendo mais um conteúdo aqui do canal. Galera, comprei no Mercadolivro um calibrador de pressão de ar no pneu da bike para saber quantos PSI põe no pneu, calibragem correta, fazer a calibragem correta né, que é muito importante para a vida útil do pneu, você não encher demais e também não andar com ele baixo demais né, e aí comprei, chegou já cortei aqui para ficar melhor para mim abrir, estou gravando aqui, vou tomar um só, esse aqui galera, ele tem luz né, você aperta aqui ó, sendo a luzinha, e a digital mostra aqui né, esse pneu é um simbórdia parrudo, com proteção brasileira, eu comprei no tabai, cara, 26 e não tive boa experiência com ele não, eu comprei um só durou 17 dias, rasgou, aqui está indicando que é, vou mostrar aqui, 65 PSI né, eu costumo, eu ponho aí, sem medir, sem medir, eu acho que uns 30, vou ver quanto que está né, e vamos ver lá né, você aperta aqui e liga né, mostrando aqui, PSI 0, vamos ver lá, ó, opa, dá para ver aí, 30.6 PSI, bom funciona né, digital, tem uma luzinha para você pode fazer isso à noite no escuro, e aí, pronto, agora eu vou calibrar a suspender da forma correta né, vou ver o da frente, se a vista da frente é muito cheio, vou desvaziar um pouco, vamos lá aqui no da frente, né, no pneu dianteiro, tira aqui a cápsula, e agora vai ser calibragem correta nos pneus, aí liga sozinho também, vamos ver, conferir, está zerado, PSI, e aí, eita, peraí né, tem que pôr no chão né, é, agora fome ó, nossa esse está baixo ó, 9,5, 9,5, mas está imóvelzinho, é mesmo, pê, tá vendo, vamos conferir de novo, ó, ali para ele, é galera, muito bom, e já para aqui esse bico não serve para a válvula presta né ele pito fino mas você compra o deputado põe na válvula lá no pito fino e ele dá certo eu creio que dá certo vou até testar no meu pneu ali valeu galera curte comenta e compartilha vamos calibrar lá e deixar eu vou deixar o traseiro tá com 30 vou deixar aquele com 20 é da frente mas galera e a novo aqui conferir quanto que tá agora né eita agora foi demais tá com 41 37 34 31 só que 25 né 29 26 tá bom isso aí galera obrigado a todos assistirem o vídeo até o final deixa seu like curte comente e compartilha o solzão tá aqui tá aí galera vamos testar aqui o medidor de pressa de PSI né pressão do pneu e agora com auxílio aqui da Mariana Mariana ser grafista vamos lá tá zero e lembrando que esse calibrador aqui só serve para pito grosso hein e testar na válvula presta não deu certo aqui ó mostra aí Mariana 35.1 e de trás eu deixo um pouco mais cheio né agora vamos conferir o meu dianteiro e zerar zerar mostra aí Mariana 08 já gerou sozinho aqui ó e agora vamos conferir aqui o dianteiro eu posso dianteiro deixar um pouco mais baixo né e ele tava com 19 a com 9 dá acho que tá furado filho aqui vamos lá ligar de novo aqui ó zero é assim ó tá vinte e cinco né deixa ficar um pouquinho ó eita 24 baixei demais e tá bom cheio com vinte e quatro e tem mais estabilidade esse aí lá gostei ó tem luz dá para você fazer essa medição à noite e lembrando que esse aqui com essa entrada só serve para pito grosso eu usei esse adaptador aqui ó na válvula presta mas dá todo só serve para você encher o pneu desculpa mas quando você coloca aqui não tem como empurrar a válvula né aí não serve então ele só serve para você for comprar um desse lembre que é só serve para válvula pito grosso e esse aí curte comenta e compartilha valeu